Música Música O Senhor é fiel para sempre As justiças que são ofendidos Que me dão alimento aos famílios É o Senhor que liberta os partidos Me diz que a minha alma, Senhor Pedirei ao Senhor toda a vida Música O Senhor abre os olhos Os céus O Senhor fazer Vencer e cair O Senhor ama Que é justo É o Senhor que Me protege o ex-angelo Eu diz que a minha alma, Senhor Pedirei ao Senhor toda a vida Música 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 Amém.